Sábado de Aleluia, a TV Padre Cícero vai transmitir ao vivo para todo o Brasil uma das manifestações populares mais tradicionais de Juazeiro do Norte no Ceará. Malhação do Judas no bairro do Socorro, um resgate cultural que acontece desde 1986. Atrações imperdíveis, show musical, apresentação de calouros, sítio do Judas. Não deixe de ver essa manifestação popular, ao vivo, a partir das 7 horas da noite, aqui, na TV Padre Cícero.